Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Tô de pé Bom dia pessoal Bom dia pessoal Aqui, o que que... Gente, olha a situação dela Meu Deus do céu A Teresa já sujou isso aqui tudo Entendi Nossa senhora O que aconteceu? Ela assusta e caga Vai ser, toca no pandeiro Ai meu amor de lindo Olha Alice Fala bom dia pessoal Bom dia pessoal Gente, olha só Olha, a esperteza Desperteza Nene Você tá feliz, amor? Vé Ó Olha pra vovó Ei pessoal, boa tarde pessoal Boa tarde pessoal Fala Fala neném Boa tarde pessoal Ela se joga no brinquedo aí Se joga Olhando pra Porque é curiosa, né? Não pode ouvir um barulhinho que já Já olha logo Né Maria Fifizinha? Né Maria Fifi Júnior? Se hidratando Já se hidrataram hoje Olha só E ela gosta de segurar no copinho Olha Fê Fê Ela gosta de segurar o copinho dela Né Maria Fifizinha? Gente, olha só Tá rolando O futebol lá no canal do Carlinhos Maia no YouTube Virgínia Olha que top gente É um futebol beneficente Nós chegamos e viemos aqui pra casa do Zé e Davi A mama pediu o que, mama? Beca Gourmet, né meu amor? Aí, Beca Gourmet E o Léo já tá aqui atacando Oi Beca, tudo bem? Beca Gourmet Melhor feijoada do Brasil Melhor comida do Brasil Aqui ela, gente, Pepe Ela é imperativa Mas a mamãe ama ela Do jeito que ela é assim mesmo Né meu amor? Fica calminha, fica Calma, Petra, calma Tchau